Capítulo quinze A palavra do Senhor a ele, dizendo, Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, Olha, agora para os céus e conta às estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais, Eu sou o Senhor que te tirei de Ur, de Esfaldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse-lhe, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, Toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxutava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão, Saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-los-ai a feliz ilusão quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo, À tua semente tenho dada esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. E o Caneu, e o Canazeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferazeu, e o Refainz, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu.